Música Estamos de volta hoje entrevistando aqui no Alerje Entrevista a deputada Franciane Mota, essa deputada holística. O programa começou por causa do Dio, mas ela que trata de tantos assuntos. Eu deixei essa provocação na nossa ida para o nosso intervalo, não é deputada? A gente estava falando sobre agora a sua gestão à frente da Prefeitura de Saquariama, que em 92 municípios do estado do Rio de Janeiro foi considerada a segunda melhor gestão pelo Tribunal de Contas. Como é que foi isso? Olha, é uma notícia que me deixa muito orgulhosa, muito feliz e os sentimentos de dever cumprido. Fui eleita para isso, para estar à frente do meu município, para cuidar dele com o maior carinho e responsabilidade. fruto de um trabalho, de uma boa equipe, porque eu sozinha com certeza não conseguiria ter alcançado esses números, essa estatística. Uma boa equipe, onde eu tive à frente, por exemplo, da Educação Ana Paula, que é um luxo de secretária. Na saúde, em todos os setores, era uma ótima equipe juntos, que deu super certo. E também tive muito apoio do meu marido, o deputado Paulo Mello, que junto com o governo do estado ajudou muito, porque a realidade da minha Saquarema, enquanto eu era prefeita, era outra, completamente diferente da Saquarema hoje, que está rica. Ela era uma cidade pobre, ela era o primo pobre, só que tinha um padrinho muito forte, que era o deputado Paulo Mello, junto com o governo do estado, na pessoa do governador Sérgio Cabral, e que fizemos muito por Saquarema, em questão de infraestrutura, porque a cidade era uma cidade pequena, que recebia, no mês melhor, um milhão de rótulos. Hoje ela está nadando, graças a Deus, que dias melhores chegaram, enfim. Pena que não foi na meia época, porque com certeza a gente poderia ter feito muito mais, mas eu estou muito satisfeita porque o recurso era muito menos, mas a gente trabalhava com muita garra, muita determinação, sabe? As minhas escolas são escolas maravilhosas, onde todos passam e achavam que eram umas escolas particulares, a merenda, o carinho com que as professoras trabalhavam. Assim, eu tenho muito orgulho desse período que eu estive à frente da minha cidade, com a minha equipe, trabalhando incansavelmente. Foi uma experiência maravilhosa. A gente aprende muito, né? Todo dia a gente aprende alguma coisa nova, e foi muito gratificante ter sido prefeita e ter deixado um bom legado que ficou na memória, e com certeza de muita gente. Deixou saudade. Quais foram as principais obras, quando a senhora olha para trás, fecha o olho, falar, olha, essa obra realmente se destaca, ao meu ver, quer dizer, quais foram os critérios que a senhora julga terem sido usados pelo Tribunal de Contras para lhe ranquearem a segunda melhor administração do Estado? Olha, é a utilização do dinheiro público. É isso. Nós gastamos bem, de forma limpa, clara, sem inventar, aplicando o recurso que a gente tinha onde tinha que aplicar da melhor maneira possível. Sempre muito medo, né? Muito medo, porque cada dia que passa você está à frente de uma prefeitura e está muito difícil, porque todo mundo acha que é fácil, que a gente tenha um cofre cheio de dinheiro, e as coisas não são assim. Você atender a todos, né? Uma cidade é difícil. Eu sempre procuro comparar com uma nossa casa, né? Você atender os seus desejos, os seus filhos, junto com o seu marido, não gosta. Porque eu não gosto de carne, não gosto de frango, de peixe. E você tentar fazer isso da melhor maneira possível. Eu sei que a gente não conseguiu atender a todos como gostariam, mas eu tenho certeza que as obras que a gente fez, da forma que a gente fez, está registrada, está aqui, está marcada no meu município, e para ser mais pontual, a obra que eu mais fiz, que tem um significado e um valor muito grande para mim, foram as minhas escolas. E ter feito as creches para as mães poderem trabalhar. Nós dobramos o número de creches no meu município. E a praça, o trabalho que a gente fez com os idosos também, com as minhas meninas e meninos da terceira idade, também que deixou saudade. Até hoje não tem outro programa. O que a gente fez é o que eles têm hoje e que dá um resultado muito bom. É ver as pessoas que ficavam em casa sem ter o que fazer, sem doentes muitas das vezes, porque todo mundo casa, trabalha, os idosos não têm muita atividade. Então, tem o centro de convivência, tem a praça do bem-estar, que é um legado que eu tenho muito orgulho de ter feito aqui na minha cidade. A senhora, então, deputada, voltando, porque nós entramos pela lei, passamos por vários momentos da sua vida política, e nota-se claramente que a senhora é uma deputada bastante humana. Então, talvez seria esse seu lado humano, esse seu lado humanitário, que a consagra, então, como uma deputada que defende os direitos da mulher e combate a violência contra ela? Quer dizer, seria por isso, por esse lado humanitário, da senhora se mostrar ser uma deputada que entende de casa, de marido, da terceira, quarta, quinta jornada de trabalho? A gente tenta, né, Cláudia? Entender, entender, a gente vai viver a vida e não vai entender, mas a gente trabalha, a gente corre atrás, a gente tenta fazer isso. Cláudia, defender a mulher é defender a gente, né? É defender a nós mesmos. Infelizmente, é uma situação muito triste em que nós vivemos. E com a pandemia, né, no ano de 2020, a gente teve mais de 73 mil mulheres vítimas de algum tipo de violência, geralmente na sua casa, isso só no Rio de Janeiro. Então, assim, é um problema que... Eu fico muito triste, sinceramente, Cláudia, e na gente ainda ter que fazer lei, cobrar que as leis sejam realmente executadas. É uma questão cultural, não sei qual é essa questão, dessa situação de violência contra a mulher. Mas, enquanto os homens não entenderem, né, que nós não estamos ali pra... A gente quer somar. A gente só quer somar e a gente quer estar onde a gente quiser estar. E sem contar que quando a mulher está à frente da família, ela pensa realmente mais na família, nos filhos... Eu não sei nem o que dizer. Eu juro que esse tema é um tema que me aborrece profundamente. Porque a gente, por mais que a gente faça as leis, e a gente está avançando, as coisas se repetem, como na época dos nossos avós, há 50 anos atrás. Então, isso é muito triste. Os homens ver a gente dessa forma, eu não sei qual o trabalho que a gente poderia fazer, qual a lei que realmente iria acabar com essa questão da violência contra a mulher. Não sei se seria algum comportamento. Cláudia, nós criamos esses homens. O que acontece nessa troca que eles... Que tem esse sentimento tão enraizado? Eu realmente... Eu fico triste. É um assunto que eu não gosto muito de falar, não. Mas a gente está trabalhando. A gente está trabalhando para que não aconteça mais esses crimes contra as mulheres dessa forma tão vila, tão horrorosa. Mas a senhora é uma deputada que dá voz à mulher. A senhora é a voz da mulher. Então, eu até julgo que a mulher que esteja nos assistindo, que precise realmente encontrar apoio e buscar um caminho, eu acho que, então, o seu gabinete, o seu mandato, a senhora se coloca muito sensível à causa. Dá para sentir até o seu lado emocional aqui. Claro, claro. A gente tem que ajudar. A gente está aqui no mundo para ajudar. Eu tenho... Estou deputada para poder ajudar. Seja a mulher, o jovem, a criança, o idoso. Meu gabinete estará sempre aberto para qualquer situação em que elas acharem que a gente possa ajudar. Estarei ali junto com a minha equipe, vou ser porta-voz junto ao Estado. Vamos incrementar e transformar a vida das pessoas. A política, apesar das pessoas quererem acabar com a política, com os políticos, a política é a maior forma de transformação da vida das pessoas. Eu acredito muito nisso e trabalho muito para que isso cada vez se torne mais real, esteja mais perto das pessoas. E, Cláudia, só para falar que acaba que eu sou um pouco tímida, mas depois acaba falando, você se empolga. E, sem contar também, Cláudia, que a gente está num mês hoje que é muito importante. Começamos o mês de abril, que é o mês de defesa ao tratamento, ao câncer de mama, especificamente. Para nós, mulheres, é claro que os homens também, em menos número, mas é um mês dedicado especialmente a nós, mulheres, para que a gente se cuide. Vamos aproveitar esse mês. de todo mundo, aí todo mundo tem uma história de uma irmã, uma tia, que foi acometida dessa doença tão terrível. E, Cláudia, só falando nisso para ver como que homem e mulher é diferente, né? É tão diferente que o homem, quando se encontra numa situação dessa, ele sempre vai ter a esposa ou uma filha ao seu lado. E a mulher que cuida da família e de todos, quando ela se vê numa situação dessa, ela vai sozinha para o hospital. Por isso que tem as casas de acolhimento para as mulheres vítimas de câncer. Então, assim, é essa realidade que a gente tem que mudar. Não sei como, Cláudia. Vamos pensar nisso numa forma de... da gente mudar essa realidade. e lembrar todas nós, mulheres, desse mês de outubro, a importância de fazer a sua mamografia, os seus exames, né? Você pode se autoexaminar em casa, vai num consultório. E também a outra parte que a gente tem que trabalhar muito, né, Cláudia? Porque é muito bacana a gente fazer, botar iluminação rosa, a gente se vestir de rosa, para a gente alertar, a gente pedir. Mas a gente tem que trabalhar para que tenha mais mamógrafos, mais ginecologistas, mais clínicas da família, para que as mulheres possam fazer seus exames, né? Desde que a gente tenha a vida, a nossa vida sexual ativa, a gente tem que fazer nossos exames, todos os anos, gente. É importante. Se não conseguir, gritem. Vamos lá, vamos ajudar. E vamos cobrar aos nossos governantes que olhem pelas mulheres nesse sentido também. Tá explicado. A senhora explicou porque recebeu o segundo lugar. Deputada, quanta lucidez, quanta sensibilidade, seu lado feminino, seu lado mãe acolhedor, ficou latente, muito claro para todos nós que lhe assistimos aqui e a mim que tive a honra de lhe entrevistar. Então, olha, eu quero lhe agradecer. Quer deixar algum contato, alguma rede social para que as mulheres que precisem terem acesso ao seu mandato, à sua equipe, a senhora tem vontade de deixar algum caminho? Meu Instagram aqui, olha, deputada Franciane. É bom, podem procurar, Instagram Franciane, deputada Franciane. Então, tá ótimo. Tá bom quem precisar, e tem alérgico, hoje é fácil, né? Só botar Franciane Mota, aparece lá e vocês podem entrar em contato e o meu gabinete, minha assessoria, e eu estarei sempre à disposição aí para poder ajudar a todos. Muito obrigada, viu? Foi um prazer fazer essa entrevista. A senhora fica com Deus. Vida longa, saúde. A senhora e toda a sua família. A senhora e toda a sua família. Muito obrigada. Obrigada, Adelio. Tudo de bom. Foi um prazer. Prazer foi todo nosso. E a você, o nosso, sempre muito obrigada de você nos escolher aqui na TV Alerj, hoje entrevistando a deputada estadual Franciane Mota. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho